A morte de John Lennon até hoje causa muitas especulações por toda a parte do mundo, inclusive levantando inúmeras teorias da conspiração sobre o que exatamente pode ter levado David Chapman a apertar o gatilho por várias vezes, baleando assim o líder dos Beatles. Porém, em vídeo mistério de hoje, eu irei colocar e comentar com vocês um vídeo que foi enviado para o cantor seis meses antes de sua morte, onde um espírito tentou alertá-lo sobre o terrível atentado. É isso que nós iremos acompanhar hoje em vídeo mistério. Se nós fôssemos estar falando sobre tudo o que aconteceu em torno da morte de John Lennon, principalmente aquelas teorias da conspiração, que talvez pudesse ter sido o próprio governo americano que encomendou a sua morte através de uma lavagem cerebral no David Chapman, outras pessoas mais religiosas que dizem que tudo isso aconteceu porque, na verdade, Lennon um dia disse que os Beatles eram muito maiores que o próprio Jesus Cristo, eu acho que nós ficaríamos aqui pelo menos mais de 20, 30 minutos debatendo sobre isso, falando, e eu acho que a gente pode até estar deixando em outros quadros aqui no canal. Mas esses dias eu estava percorrendo aqui pelo YouTube e acabei achando um vídeo bastante interessante quando ele estava no seu próprio apartamento, junto da Yoko Ono, recebendo alguns presentes de fãs, quando ele leu uma carta onde uma fã acabou mandando pra ele dizendo que tinha um aviso sobre a sua morte, onde em breve ele iria sofrer um terrível atentado. Assistam agora e depois eu volto com alguns comentários, ok? Vamos lá. Ele recebeu essa encomenda, como vocês viram ainda há pouco, onde um espírito, né, que ele inclusive dá o nome aí de Brian Epstein, estaria o alertando sobre um terrível atentado que ele estaria sofrendo muito em breve. O que acabou acontecendo exatamente seis meses após ele ter recebido essa carta. A pergunta é, será que essa premonição foi realmente no sentido de alertá-lo e que esse espírito que, na verdade, tentou entrar em comunicação através dessa pessoa que enviou a carta estava tentando evitar, tal qual o anjo da guarda, tudo o que aconteceu naquele fatídico dia do seu assassinato? Porém, vou ser um pouco insistente, vamos assistir mais uma vez, pessoal. E pra você, esse fato foi beira coincidência, foi realmente um alerta do mundo espiritual para o John Lennon na época ou simplesmente coincidência? Como eu disse, não deixem de participar aqui, deixem o seu joinha e principalmente se vocês ainda não estiverem inscritos aqui no canal, inscrevam-se já, combinado? Um grande abraço e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho